Índio come chota, índio come pu Índio come chota, índio come pu Índio mandou chover Índio mandou chover Índio mandou chover Pepeca Índio mandou chover Índio mandou chover GECD CTV Potência Índio mandou chover Pepeca Índio mandou chover Índio mandou chover Índio mandou chover Índio mandou chover Se tá na chuva é prá se molhar Molha de pepeca, cê tá na chuva pra se molhar Molha de pepeca Índio gosta de comer chota, Índio gosta de comer Puh Índio mandou chover Índio mandou chover Indio mandou chover, pepeca Indio mandou chover Indio mandou chover Indio mandou chover Indio mandou chover, pepeca Indio mandou chover Caralho, isso é verdade Novamente no seu paritar Aquece todinho Indio com chota 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 Indio com Índio mandou chover, pepeca Índio mandou chover Índio mandou chover, Índio mandou chover Índio mandou chover, pepeca Índio mandou chover Aquece Taldinho É pra bater forte no seu paredão A lenda É visão de malandro, é visão de malandro Aguentou ver uma puta grande e eu já chego sarrando É visão de malandro, é visão de malandro Aguentou ver uma puta grande e eu já chego sarrando Após o ver a puta grande e eu já chego sarrando Não é culpa minha, o extinto do malandro E agora chegou canto Calo, chegando canto Calo, chegando né Não é culpa minha, amor, é extinto do malandro Chegou catucano, 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 chegou catucano, catucano, catucano Bora voltar isso aqui, pô Isso é o Lendares Novamente não sei o paridade Aquece, Toddyn RK Produções É visão de malandro É visão de malandro Não aguento ver uma bunda grande que eu já chego sarrando Após eu ver uma bunda grande que eu já chego sarrando Não é culpa minha, moestido do malandro Chegou catucano, catucano, chegou catucano, catucano Não posso ver uma bunda grande que eu já chego sarrado Não é culpa minha, moestido do malandro Chegou catucano, catucano, catucano Bora voltar isso aqui, pô Isso é o lendário Novamente no seu paredão Aquece o todinho RK Produções Vem gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca Porque o futuro vai gostar, a tropa vai gostar Afirma que se amarra ai 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 Não vai patrocinar, só pra te ver sentar A buceta na caia Aquece, cidadinho Olidário novamente No seu paridão Cidadinho, ex-co-bit Vem xerequinha gostosinha Que a tropa vai te empurrar Que é xerecão nervoso Que nós vai botar, botar Que é xerecão nervoso Que nós vai botar, botar Vai gostosinha Caxerequinha Vem gostosinha Caxereca Vai gostosinha Caxerequinha Vem gostosinha Caxereca Porque o duro vai gostar A tropa vai gostar Afirma que se amarra Ai 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 Nós vai patrocinar Só pra te ver sentar A buceta na caia Ai 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 Isso é o lendário Pra bater forte no seu paridão Aquece, cidadinho Isso é o lendário Novamente no seu paridão A peça, todinha Sou predador de Tietra Só boto nas perversas As novinhas de 18 Pode vir de pena Sou predador de Tietra Só boto nas perversas As piranha de 18 Pode vir de pena É só catucada no barraco da favela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Isso é o lendário Novamente no seu paridão Aquece, cidadinho Vem cá, produções Sou predador de Tietra Só boto nas perversas As piranha de 18 Pode vir de pena Tô predador de Tietra Só boto nas perversas As piranha de 18 Pode vir de pena Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco Da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela É só catucada no barraco da favela Aquece, cidadinho RK Produções É só catucada no barraco da favela É só catucada no barraco da favela É só catucada no barraco da favela Bota a favela Bota a favela Bota a minha lupa e a cor Só caçando as bunda Só caçando as bunda As bunda que me machuca As bunda que me machuca G, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D Mudá a funda que me machuca Da chuca Muda a funda que me machuca Muda a funda que me machuca Deixa chuca, da chuca Real vintage novamente Destruiu todos os faridões A, T, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D Bota o penasinho pra trás, bota a minha lupa e agora Só caçando as bundas, só caçando as bundas Bunda que me machuca, as bundas que me machuca As bundas que me machucam, da chuca, da chuca As bundas que me machucam Das chuca, das chuca Até esse todinho Alendário novamente Alendário Pra bater forte nos graus Protei no bailão Hoje eu tô perdido Vou empurrar nessas piranha Até perdi o sentido Protei no bailão Hoje eu tô perdido Vou empurrar nessas piranha Até perdi o sentido Essa chuca sem pena então vai Tapa na cara, cê gosta que até pede mais Volta pra casa com a bunda marcada Só para no outro dia, tu lembra do pai Vai ser a chuca sem pena então vai Tapa na cara, cê gosta que até pede mais Vai voltar pra casa com a bunda marcada Só para no outro dia, tu lembra do pai Vai voltar pra casa com a bunda marcada Só para no outro dia, tu lembra do pai O lendário novamente no seu paredão Da festa do dia Brotei no bailão Hoje eu tô perdido Vou empurrar nessas piranha Até perdi o sentido Na TV deu sentido Brotei no bailão Hoje eu tô perdido Vou empurrar nessas piranha Na TV deu sentido Essa chuca sem pena então vai Tapa na cara, cê gosta que até pede mais Volta pra casa com a bunda marcada Só para no outro dia, tu lembra do pai Vai ser a chuca sem pena então vai Tapa na cara, cê gosta que até pede mais Volta pra casa com a bunda marcada Só para no outro dia, tu lembra do pai Vai ser a chuca sem pena então vai Tapa na cara, cê gosta que a tua pede mais Volta pra casa com a bunda marcada Sofá no outro dia, tu lembra do pai Chega sempre, então vai Tapa na cara, cê gosta que a tua pede mais Volta pra casa com a bunda marcada Sofá no outro dia, tu lembra do pai Isso é o lidar e o bonde da mídia Vai, vai começar a putaria Vai, vai começar a desfater Quer se envolver com o bonde O cara que tá na mídia Quer se envolver com a lenda O cara que tá na mídia Quer se envolver com a lenda O cara que tá na mídia Nós come, nós come, nós come, nós come Faz o seu papel de puta que eu faço o papel de homem Isso é o mentário e o bonde da mídia Vai, vai começar a putaria, vai, vai começar a desmater Só de mix no beat Eu se envolvi com a lenda, o cara que tá na mídia Eu se envolvi com a lenda, o cara que tá na mídia Eu se envolvi com o bonde, o cara que tá na mídia Eu se envolvi com o bonde, o cara que tá na mídia Nós come, nós come, nós come, nós come Faz o seu papel de puta que eu faço o papel de homem Nós come, nós come, nós come Faz o seu papel de puta que eu faço o papel de homem Faz o seu papel de puta que eu faço o papel de homem Raquece, tadinho! Isso é o lendário, e o bonde da mídia Vai, vai, começa a putaria, vai Valeu, bonde da mídia Tamo junto! Saquece!